Tô aqui na casa de cortinas, olha, essa loja é muito grande e é incrível, sabe por quê? Porque tem variedade de tudo que é jeito, tudo que é gosto e preço. Preço, você pode acreditar que o preço aqui é diferenciado, o preço é bom mesmo, sabe por quê? Tem muita coisa e olha, papel de parede, eu queria mostrar pra você, ó, aqui do outro lado tem mais de 40 álbuns, dá pra acreditar quanta coisa tem nesses álbuns, então você não vai sair daqui sem o papel de parede perfeito pra sua casa. Cortinas prontas ou sob medida, persiana, gente, uma infinidade, não tem nem o que falar, tem persiana, rolô, vertical, horizontal, romana, estilo, tapetes. Tapetes prontos e tapetes sob medida também, nacionais e importados. E o mais legal, sabe qual é? Tem promoção pra você que falar que viu no Shop Tour. Chega aqui e fala, olha, eu assisti o comercial no Shop Tour e vou ganhar desconto. Sabe como que funciona? Promoção é assim, comprou 100 reais no dinheiro, ganha 20% de desconto no pagamento. Não é legal? 20% é coisa pra caramba, gente. E olha, tem que falar que viu no Shop Tour. Vou falar dois endereços pra vocês. Primeiro, Rua Vicente Melro, 1170, tá? 2497-3007 é o telefone e o estacionamento aqui do ladinho, coladinho com a loja. Vamos lá? Endereço 2, Avenida Papa João Paulo I, 3387 Jardim Presidente Dutra. É o telefone 2432-222. É isso aí, gente. Casa das Cortinas, vem que vale a pena.